A Bolsa Brasileira é de fato uma pechincha? Não é? Tem que ser muito seletivo nesse momento? Não tem? Como que tá a visão? Às vezes você tem que nem aquela musiquinha, né, cara? Os de cima sobe, os de baixo desce, né, cara? Então, tipo, o rico tá mais rico e o pobre é mais pobre, né? Então, quando você fala valuation, cara, a regra, assim, eu diria, tipo, 10 vezes lucro, algo razoável, assim, né? Você pensa, pô, eu tô ganhando um anisio de 10%, né? O inverso do PI, né, do preço-lucro, né? Você vê o yield do que você tá ganhando. Eu compro algo por 100, me rende 10, tenho um yield de 10%, sabe, cresce com inflação ou não, né? Então, e você vê, pô, Itaú tá ganhando abaixo disso, né? 7, 8 vezes, né? Bradesco também é barato, né? Você tem uma RE de 16 com 309, sei lá, 6, 7 de PI, né, o preço-lucro, né? Mas se você perder dinheiro, né, Então, não tá barato, né? Então, o que você também fala de value traps, né? Então, é, você reinveste dinheiros, né, e você não gera retorno acima, o ROIC acima do custo capital, né? Se você reinvestir dinheiros com retorno baixo, né? Ou fazer novos empréstimos, né? Pensar que, pô, Itaú, Bradesco, não vai mais ser competitivo nunca mais na vida, Aí, você começa a ter questão de, pô, então, isso aqui é barato, né? Mas tá abaixo de book, abaixo de patrimônio dele, mas você não vai andar, né? Outra coisa que, por muito tempo, foi value trap, Petrobras, né? Petrobras, pô, investia dinheiro e não andava, de repente anda, mas você pega os agregados, né? Você pega os agregados, pega o consumo, cara, consumo, né? Consumo é um negócio de custo fixo muito alto, né? E receita variável, né? Eu tava falando esses dias aqui com o Sequoia, né? E o Sequoia falou, pô, que ela faz a parte de entregas, né? O last mile de entregas ali pra grandes players, né? Televisão, geladeira, desde a Black Friday, cara, que é o 30%. É coisa. É muita coisa, cara. Você tem um negócio de custo fixo, cai a receita, você perde dinheiro, né? A margem de EBITDA de uma empresa de consumo é 6%, 7%. A margem de lucro é 2%. Não para muito, muito bem, vai pra 4%, 5%, né? Então, você tem a receita que não vende. Você tem um custo preparado pra receber aquilo lá, cara, você não vende, tem estoque, marcação pra baixo e tudo mais. Então, é difícil, né? E aí, o consumo é um negócio longa. Você tem aluguel, você tem funcionários, você tem... Pra demitir, você tem que cortar gente, você tem que fechar loja. É um custo gigantesco, né? Você construiu uma loja, fez um móvel, cara, o dono do imóvel, meu, quero sair, não vale nada pra mim, né? Você investiu um... Fez todo um retrofit na loja, tem que fechar e perde dinheiro. Então, você tem Marisa fechando, Americanas com problemas, né? Você tem inúmeras empresas, pô, a empresa de bebida de cerveja ali, né? Petrópolis. Petrópolis com problemas, né? Então, você... Pô, só falando de empresa grande, imagina as pequenas e médias ali, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de... Pô, tá barato? Tá barato, cara. Né? Mas você pode quebrar, né? Você pode quebrar por quê? Porque o cenário, né? O cenário não tá... Então, é difícil você olhar aqui, você tem que olhar no meio da tempestade aqui, quem que sai, né? Quem que sai. Na hora que você sair da tempestade, você vai olhar o seguinte, pô, se eu tenho, sei lá, 20 empresas, né? Competindo nesse ambiente. Dez ficam no caminho, cara. A hora que passa a chuva, sai o arco-íris, né? E tem o céu de brigadeiro de novo, é menos gente competindo, né? Então, você vê, sei lá, você vê americanos um pouco fora do mercado, hoje eu vi que a Mercado Livre tá contratando, né? Acho que mais 4 mil, 9 mil funcionários, né? A Amazon demitindo, o pessoal lá fora demitindo, né? O Mercado Livre vai contratar, né? Então, você tem, assim, quem sobrevive, sai forte. Ah, com os dourados que a gente gosta, né? McDonald's, cara. Vai no setor de restaurante, fechando a crise, não aumentaram, né? Não acha mil compras, ali sala também, pô, sofreu pra caramba, né? Você vai, um monte de loja fechando, tudo mais. Quem sobrevive, né? Tem mais marca, tem mais margem, tem mais punch, né? Pra segurar a tempestade, cara. Sai mais firme, compete, os competidores viram mais, sai mais forte, né? Então, de novo, tá barato? Barato é essa coisa, né? Tá baixo patrimônio, né? Tá baixo de replacement cost, né? Outra coisa que tá barato, né? Tem um pequeno, tem um por cento só no fundo lá, que é companhia brasileira de alumínio, cara. Pra refazer o que tem lá, é o dobro do preço, né? Malls, cara. Malls tá baixo de... Você não consegue replicar o mall, tá barato. Sim, shopping, né? É shopping center, desculpa. Você tem shopping center, você tem que... O ativo tá lá, né? Mas você tem que ter, de novo, pô, o pessoal... Pô, parece que o... É abaixo do custo de reposição, o termo técnico, né? Abaixo do custo de reposição, né? Você construir um shopping no mesmo padrão, numa região similar... No mesmo padrão, com terreno e tudo mais... Tá mais barato você comprar o de hoje do que fazer outro novo. Do que fazer outro. E por quê, né? Sei lá, o pessoal tá vendo, indo mesmo no shopping, o pessoal trabalha segunda, quarta e sexta, né? Ou terça e quinta, às vezes segunda e sexta, que é o trânsito, que é o trânsito, que isso é quinta-feira agora, cara. Porque o pessoal faz segunda, quarta e sexta, faz home office, trabalha terça e quinta, né? Então, é... Você tem uma mudança de paradigma.